Por que o inimigo ele não tem família e ele quer destruir o relacionamento daquele que tem? Mas eu quero declarar em nome de Jesus, a tua família, a tua casa está guardada, blindada pelo Senhor em nome de Jesus. Sabe, eu quero que essa palavra venha te dar uma alerta, para que de repente você não se aproxime dessas armadilhas. E se por um acaso você estiver preso ou presa, obrigado Catarina, em alguma dessas armadilhas que você rapidamente procure sair daí. Porque não é lugar confortável, por mais que seja bom, agradável, mas lá na frente vai ficar ruim. Livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Encontraram aí, amém? Olha aí, eu quero ler com você o 34. O Senhor Jesus mesmo está falando, se a sua Bíblia é uma Bíblia aqui, as letras vermelhas são a palavra de Jesus, você vai ver que na tua Bíblia está escrito em vermelho, porque foi ele quem disse. Está escrito assim, Acautelai-vos, tome cuidado, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências, as orgias, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quero parar aqui um pouquinho nesse versículo. Quando eu estava lendo esse versículo, e eu estava buscando algo para que eu pudesse entregar para a família, entregar para o casal, entregar para aquele que tem o interesse em ter uma família já, está namorando, ou tem algum desejo nessa direção. Eu quero dizer para você que em algumas passagens, em vez de estar escrito orgia, ela também está escrito glutonaria, ou glutão. Ela é uma palavra, quando Deus ministrou no meu coração, bem abrangente, que a glutonaria, como a orgia, é o desejo de uma realização minha particular. O glutão, ou a glutonaria, é uma pessoa que quer comer, 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 comer e comer. Glutonaria. A questão que foi colocada, orgia, são desejos, realizações e fantasias das mais diversas áreas. E a palavra de Deus está dizendo que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, para não ficar sobrecarregado, para que você não entule o seu coração, o meu coração com essas coisas. Porque olhamos para a televisão de hoje, olhamos para os jornais, olhamos para a internet, tem muita coisa que às vezes é atraente, mas pode não ser bom. Pode ser coisas que nos estrague, que nos afaste das coisas de Deus. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo, mesmo você vendo que alguém está falando e falar assim, ah, isso aqui é de Deus, mas se aquilo que está dizendo te afasta das coisas de Deus, você precisa se afastar dessas coisas. Porque tem coisas que é boa, mas nos afasta de Deus. Um dia alguém perguntou para mim e falou assim, para mim, pastor, uma cerveja gelada é ruim, eu disse não, não é ruim, mas passa a ser ruim quando isso, que é um primeiro degrau de toda uma caminhada, me afasta da presença de Deus. Porque se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu só tenho que colocar dentro dele, aquilo que Deus pede para colocar. Porque o meu desejo de repente é ter uma pichação na minha sala. Tem gente que tem um monte de cartaz colado no quarto, colado na sala, aquele... Você aceitaria isso na sua casa? Não, não é o seu perfil, você é diferente. Ou você também pode aceitar, mas não é algo imposto, é você que tem que tomar uma decisão. O inimigo, ele vai agir de uma forma que você aceite o que ele está propondo. A televisão, tudo isso faz com que aquilo seja uma coisa normal, mas na verdade aquilo nos mata. Pudim de leite é gostoso? Aquele caldo escorrendo assim, é uma delícia. Coma só isso para você ver, você vai ficar doente. Sabe, tem coisas que é para a gente olhar, tem coisas que é para a gente tocar, tem coisas que é para a gente comer, mas tem coisas que não é nem para passar perto. E o pecado é uma coisa que fede. Alguém gosta de falar assim, ah, eu vou passar perto daquela carniça. Eu gosto de sentir cheiro de carniça. Não. O pecado é carniça. Pastor, como que você pode me dizer que pecado é carniça? Porque Deus destruiu o mundo com água, lá em Noé, por causa do mau cheiro do pecado que chegou aos naris dele. Então o pecado fede ao nariz de Deus. E aí eu pergunto para você, será que tem alguém fedido aqui nessa noite? Se tem, eu quero declarar que você vai sair daqui cheirosão e cheirosona. Em nome de Jesus, você vai ser cheiroso daqui. Você vai sair catinguento gostoso. Catinguento que agrada a Deus. Catinguento que as pessoas querem sentir o cheiro. E não aquela que é repugnado. Isso, o pecado nos afasta. O pecado nos afasta das pessoas mais próximas. O pecado às vezes nos afasta da família. Nos afasta do irmão, nos afasta de pessoa. E principalmente nos afasta de Deus. Quem está em pecado, muitas vezes não consegue nem orar. Por que não consegue orar? Porque a pessoa não conseguiu confessar aquilo que está fazendo separação dela e de Deus. Ai, pastor, eu não consigo orar. Irmãos, nós temos que passar a nossa vida em revista. Nós temos que olhar para a nossa vista. Como olhamos para o espelho para ver se estamos bem com uma roupa. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e falar, será que eu estou me enquadrando? Será que eu estou bem? Como está o meu perfil? Porque eu posso estar muito bonito por fora, arrumado, com um terno maravilhoso, mas por dentro tem uma carniça. É aquele ditado aí que diz assim, na verdade até a Bíblia nos diz, sepulcro caiado. É um sepulcro, é um túmulo, é um jazigo, que por fora está bonitinho, pintado de cal, arrumadinho, mas por dentro tem um corpo morto fedendo. Nós devemos olhar para a nossa vida. E eu estou falando isso para você, não estou te condenando, porque o próprio Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele não nos condena, mas Ele acende uma luzinha no painel, nos avisando que algo precisa ser consertado. E nesta noite eu não vi para te condenar, nem a palavra de Deus, nem o próprio Deus veio para nos condenar, mas veio para nos dar um alerta, para tomar uma decisão se ela estiver errada. E Ele continua dizendo nesse versículo, o 34, e Ele diz assim, para que você não fique sobrecarregado com as consequências. Irmão, não é o que você faz agora, não é o que eu faço agora, mas é a consequência disso. Irmão, eu posso comer feito um doido, mas na segunda-feira eu vou ter que começar um regime, não é? Vou ter que começar uma dieta. Se não, eu vou perder as minhas roupas. Eu penso assim com as minhas. Eu tenho terno que estou usando há muito tempo, por quê? Porque eu faço meus exercícios para que eu não perca os ternos. Porque se eu perder esse terno, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer investimentos em outro que de repente não era necessário no momento. Então nós devemos pensar na consequência, tanto do bem quanto do mal. Se eu fizer o bem, eu tenho o bem de Deus. Se eu fizer o mal, eu também tenho o mal, mas não é de Deus, é do próprio inimigo. Pensar nas consequências. E a consequência, às vezes, não é para mim. Mas pode ser para a minha família. Aquilo que eu faço traz consequência. E ele fala de embriaguez. Embriaguez, eu posso ser muito amplo com isso. Não é somente embriaguez de uma bebida, mas é embriaguez a ser tomado por coisas erradas. Ele diz que eu tenho que tomar cuidado e das preocupações com esse mundo. Irmão, tem muita gente que está preocupada com as coisas desse mundo, sendo que nós devemos estar preocupados com as coisas dos céus. A palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão serão acrescentadas. Será que a gente não está preocupado muito com as coisas desse mundo? Irmãos, alguém trouxe alguma coisa de quando nasceu? Alguém vai levar alguma coisa desse mundo depois que morrer? Nós não trouxemos nada. Não vamos levar nada. Mas enquanto estamos aqui, estamos brigando-se. Matando por coisas que não trouxemos. E nem vamos levar. Perdemos, às vezes, os amigos, as pessoas. Por causa de uma briga de coisas que não trouxemos e nem vamos levar. E se eu aceitei Jesus, tudo que eu tenho não é mais meu, é dele. E se ele tirar, ele tirou o que é dele? E se ele me deu, ele deu o que é dele? Porque a minha própria vida é de Jesus. É do Senhor, porque eu entreguei a minha vida a Ele. Ele me comprou com o sangue dEle. E às vezes, meu irmão, nós ficamos muito preocupados com aquilo que não deveríamos ficar preocupados. O que é preocupado? É ocupado antes da hora. Cheque pré-datado. É um valor estimado que eu vou ter que pagar no futuro. Preocupado é me ocupar com uma coisa que não é do presente. E quando nós nos ocupamos com o futuro, nós deixamos de viver o dia de hoje. Temos que viver a cada dia, porque esse dia Deus chama de presente e foi Deus que deu. Para mim e para você, eu quero declarar que em nome de Jesus, você vai viver o presente de Deus como nunca viveu, aproveitando a cada dia, a cada hora, como se fosse o seu último. Amém? A palavra de Deus continua me dizendo, no versículo, no mesmo versículo, ele diz assim, Não se preocupeis com coisas deste mundo. E para que aquele dia não venha e vos repentinamente como um laço. As preocupações com as coisas deste mundo podem me prender, me amarrar. Quer ver uma coisa? As doenças que são mais conhecidas hoje, por causa das situações que acontecem. Existe aquela que é preocupação com o passado, que é depressão. A depressão é uma preocupação, é algo que do passado não foi resolvido. Eu fiquei deprimido, por quê? Porque algo do passado não está resolvido. E não adianta, meu irmão, eu entrar num quarto, me fechar, me isolar, porque não resolve o problema. Eu tenho que pegar isso e colocar para fora, porque enquanto estiver dentro de mim, isso vai estar me contaminando, vai estar me matando. Então, a partir de hoje, se você sente com ponta de depressão, vá atrás. Descubra o que é e resolva isso. Ah, e tem a outra. É o estresse. O estresse é a preocupação com as coisas de hoje. Hoje eu vivo no estresse, porque eu tenho... Irmãos, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos nada de tecnologia, no passado, e a gente não tinha o estresse que tem hoje. Hoje a gente pode resolver por telefone, a gente pode resolver por WhatsApp, a gente pode resolver por mensagem, por MSN, a gente pode resolver por e-mail, a gente pode levar por vídeo. E vivemos sem tempo, o dia está se encolhendo, a tecnologia vem para nos ajudar, mas ultimamente tem nos atrapalhado. Então nós devemos nos preocupar, porque isso pode ser um laço, pode nos amarrar, pode nos prender em conquistar o amanhã. O versículo 35, pois há de sobreviver a todos que vivem sobre a face da terra. Isso não é exclusividade sua. Todos que vivem na face da terra estão sujeitos a isso que eu acabei de dizer. De ser presas. E nós devemos olhar para nós e tratarmos as coisas com prioridade. Há muita informação. Quer ver uma coisa que pode impedir até o agir da fé? Quando eu sou muito metódico, ou quando eu estou estressado, ou quando eu estou depressivo, ou quando eu estou com o problema, que é o problema do futuro, que é ser ansioso, é um problema que não chegou ainda, vai ser amanhã, não é hoje. Mas ele vai chegar. Tudo isso me faz perder a fé. Pastor, como que eu faço para perder a fé? Eu começo a não prestar atenção na palavra de Deus. Meu irmão, você lembra o que foi pregado no último culto? Você lembra o que foi pregado há um ano atrás? Mas uma coisa eu quero dizer para você, aquilo que se sustentou até o próximo culto, até a próxima reunião. Quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé é exercitada. Mas quando eu venho para o culto, preocupado com uma coisa que vai acontecer amanhã, que isso é ansiosidade, é ser ansioso, é algo que vai ser amanhã, eu deixo de receber hoje. A minha fé não é fortalecida, mas eu quero declarar aqui, em nome de Jesus Cristo, a tua fé jamais será abalada. Dê um ouvido ao Senhor. Dê um ouvido, ouve a palavra, meu irmão, você saiu da tua casa, minha irmã, você saiu da tua casa, você veio para esse lugar, absorva o máximo, se alimente o máximo da palavra de Deus, que isso vai fazer com que você, não enxergue os problemas que te cercam. Pedro, enquanto ele estava olhando por Jesus, ele não viu o rio fundo, ele não viu as ondas, ele não viu o vento, e ele andou por sobre as águas. Por quê? Porque os olhos dele, não estavam observando coisas que estavam em volta dele, mas aquele que o chamou, e o Senhor te chamou para ser vitorioso, o Senhor te chamou para ser abençoado, o Senhor te chamou para comer o melhor dessa terra. Mas às vezes, nós começamos a olhar muito para os problemas que nos cercam, e acabamos nos afundando nos nossos próprios problemas, que é aquele que Jesus levou na cruz. Por que é que é nosso problema? Que a gente pega de volta. Se Jesus morreu no madeiro, levou tudo sobre ele, e nós nos pegamos nos problemas, e isso está fazendo mal para nós. Ah, pastor, isso é fácil. Não, meu irmão, nada é fácil. Sabe, abrir mão de coisas. Quer ver uma coisa? Abrir mão de coisas que eu não gosto, é fácil. Mas abrir mão de coisas que eu posso, por causa de Deus, daquilo que eu gosto, por causa da coisa de Deus, já não é para qualquer pessoa. Eu abrir mão de um almoço, por causa, de um café da manhã, ou do almoço, ou de uma janta, para um jejum, é difícil. mas falar assim, eu não vou comer giló. Embora eu já comecei a comer giló, irmão, não sei se é a idade que quer, mas estou gostando do giló. Não sei. Mas eu quero dizer, abrir mão de comer aquilo que eu não gosto, isso não é sacrifício. Sacrifício é falar assim, eu não vou comer isso, eu vou abrir mão daquilo que eu gosto de fazer. Isso Deus enxerga. Eu fui fazer jejum na segunda-feira. Não, meu irmão, na segunda-feira você está pensando em emagrecer. Você está pensando em perder as calorias, aquele churraco, aquele costelão que você comeu. Aquela lasanha que se esbaldou. Aquele lanche cheio de bacon. Você está querendo jogar tudo isso fora, faz jejum no domingo, na sexta-noite, no sábado. No dia que vai ter um churrasco, você fala assim, hoje não, hoje vai ser dia de jejum. Irmãos, teve uma época aqui que eu fiz jejum de dois anos de refrigerante. Abstinência, não é jejum. Eu falei, eu não vou tomar esse refrigerante porque eu tenho propósito. Fiquei dois anos sem tomar refrigerante. Irmão, teve uma vez aqui, eu estava em um evento, eu peguei o copo do lado, dei uma golada, pus na boca assim. Joguei fora. Eu estava quebrando, o meu desejo estava sendo mais alto do que o meu propósito. Os nossos desejos têm que ser mais forte, ou aliás, mais fraco do que o propósito que você tem. Vou fazer jejum hoje. Aquela pessoa que nunca te convidou para comer nada, falou assim, quer em casa? Vai ter umas iguarias lá, você é minha convidada. Eu nunca te chamei, e hoje você vai. Você fala assim, não é nesse dia, você tem que abrir mão daquilo que você gosta por um propósito maior. Um propósito maior nós temos que ter. E o versículo seguinte, 36 nós estávamos nele, 36, vigiai pois a todo tempo. Irmão, eu tenho que vigiar. Eu tenho que ficar olhando, eu tenho que estar acordado, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar esperto. vigiai pois todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder, e estar em pé na presença do filho do homem. Eu tenho que me escapar. Irmãos, não enfrente aquilo que você tem fraqueza. Eu lembro uma moça, o pastor Lelo falava isso, ele falou assim, que uma moça, ela resolveu evangelizar o motoqueiro numa moto de mil e cem cilindradas. Uma motona, ela falou, estou evangelizando ele. Passou três meses, ela chegou com o evangelinho na barriga. Não vá, não se deu tempo de lutar contra aquilo que você tem a fraqueza. Todos nós sabemos qual é a fraqueza, irmão. Você sabe qual é a sua fraqueza. Sua fraqueza é mulher? Foge dela. Sua fraqueza é homem? Foge dela. Sua fraqueza é dinheiro? Cuidado com isso. Sua fraqueza é, cuidado com aquilo que é sua fraqueza. O inimigo sabe onde é a nossa fraqueza, e é aí que ele vai atacar. Ele vai ficar batendo ali, vai ficar batendo ali, e ele vai nos derrotar se nós dermos ouvido para ele. por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, vigiai, mas eu quero declarar que em nome de Jesus você é vigilante e você vai vencer sempre, porque a tua força vem do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, eu quero mudar um pouquinho agora que eu quero entrar nos casais. Isso foi de uma forma geral. Em Gênesis capítulo 2 versículo de número 24. Gênesis 2, 24. Isso aqui é fantástico, meu irmão, e nos dias de hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Gênesis 2, 24. Olha o que está escrito aí. Versículo 24 e 25 de Gênesis 2. Gênesis 2, 24 e 25. Olha aqui o que Deus estava incidando para Adão e Eva. E é interessante Deus ensinar isso para Adão e Eva, né? Ele diz assim, Pois, deixa o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eu pergunto para você, se eles não tinham pai e mãe, e Deus mandou ele deixar pai e mãe, Deus ficou doido aqui? Não, essa palavra ia nos alcançar. Essa palavra, quando fala deixa pai e mãe, não é para você desprezar e abandonar, mas é que você precisa, eu preciso ter uma vida minha com a minha esposa. e quando eu tiver um problema, eu busco a ajuda de alguém e não ir morar na casa dela. Ultimamente, as pessoas que estão buscando um casamento hoje, não quer deixar pai e mãe, não quer cortar o cordão umbilical, quer ficar ligado, eu não saio, e quando não a mãe vai na casa da Nora, vai lá não para fazer uma visita, levar um presente, compartilhar um almoço gostoso, mas vai lá fiscalizar se a Nora está cuidando bem do filho. Se o filho quisesse o cuidado da mãe, ele não tinha casado, se ele casou é porque ele quer o cuidado da mulher, então para de ser enxerida. para de meter o bedelho onde você não é chamada, onde não é chamado. Se ele deixou o pai e mãe, deixa ele se virar, ensina ele sobreviver. Irmãos, eu vejo muito, sabe, isso estraga o relacionamento, eu sei que todos nós encaramos problemas, eu não estou aqui jogando confete em você porque eu sou bom, não, eu estou falando que nós devemos fazer a coisa certa, mesmo que você está enfrentando luta, você tem que ensinar o que é certo. Não se intrometa, a decisão é lá, é ele que tem que tomar a decisão, é ela que tem que tomar a decisão. A palavra de Deus continua ensinando deixar o homem pai e mãe e unir a sua mulher, irmão, união a sua mulher de uma só carne, o que um faz, o outro tem que sentir e fazer, sentir e colaborar, sentir e opinar, irmãos, o salário não é só do homem, não é só da mulher, é dos dois, eu não estou aqui ditando regra para você, mas eu quero dizer para você que você é uma só carne com ela e ela com você. Eu posso ter os meus sentimentos, mas os meus sentimentos não podem ferir o meu sentimento com a esposa, o da esposa ela pode ter o sentimento dela, mas não pode atrapalhar o relacionamento do marido. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui, nos ensinando que nós devemos unir a esposa ou o marido e ser uma só carne. como é uma só carne se que nem a senha, aliás, você coloca a senha no seu celular, você coloca a senha no... e ela não sabe. Que relacionamento é esse? As suas minhas coisas, não, nós somos uma só carne. em casa, quando tem senha no negócio, dá um turbilhão lá em casa, não tem que ter senha em nada. O meu celular não tem senha, o da minha esposa não tem senha, o do meu filho, às vezes ele coloca, eu quero saber o que é isso aí. Eu quero saber o que está falando. Eu não estou aqui tentando ensinar você a ser pai, eu estou falando daquilo que eu faço, isso é prática minha. Eu falar do que eu não faço, é fácil, mas eu tenho que falar daquilo que eu estou vivendo. ensinar para outras pessoas, irmãos, você sabe a diferença entre opinião e conselho? Opinião, a pessoa não está envolvida com você, opinião você pode perguntar para qualquer um, conselho você pode pedir só para aquela pessoa que se envolve com a tua vida, que chora por você, que luta por você, essa pessoa é aquela que dá conselho, aquela que dói, aquela que está com você todo o tempo, isso é conselho, aquela que sofre com você, isso é conselho, aquela que se dá uma opinião e vai viver a vida dela, isso não serve. E tem muita gente vivendo vida de opinião, por quê? Porque não tem envolvimento. Quer ver um envolvimento? Você imagina uma galinha fazendo sociedade com uma leitoinha, e a galinha chama a porquinha e a leitoinha para fazer uma sociedade, ovos com bacon, a leitoinha para dar o bacon ela vai ter que morrer, a galinha é só os ovos. O envolvimento tem que ser por completo. O envolvimento tem que ser por completo. Uma só carne. Ossos dos meus ossos. Foi assim, a hora que Adão olhou para Eva e falou assim, osso dos meus ossos. Claro que eu osso dos meus ossos. E a mulher tem que preencher o espaço que falta no homem. O homem não é completo. Ei, você é machão, você é machão que está me assistindo. Você não é completo sozinho. Você pode ter a vida que você quiser, mas completa quando a costela se completa. E nós muitas vezes estamos querendo viver vida. Sabe? Marido de viúvo vivo. Marido de esposa viva. Não tem relacionamento. aparência. Você pode apresentar aparência comigo, mas e Deus? Aí o diabo quando vê você vivendo de aparência, irmãos, é uma ferramenta poderosa na mão dele. Ele continua me dizendo. Versículo 25, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esse nus, meu irmão, é da mulher e o homem conhecer tudo do outro. é olhar para a pessoa e enxergar tudo. Eles não estavam nus antes do pecado? Só escondeu as vergonhas depois que o pecado apareceu. A gente só esconde alguma coisa da mulher, a gente só se esconde alguma coisa do marido porque tem pecado. está escrito aqui, eles eram nus, eles estavam nus desde quando eram criados. Eles só fizeram a roupa de figueira por causa do pecado. Esconderam algumas coisas por causa do pecado. E se nós estamos escondendo, é porque então existe pecado. Mas eu quero declarar na tua vida nessa noite que nada, nada vai te separar da ação de Deus, as bênçãos de Deus na tua vida em nome de Jesus. Você não vai permitir, eu declaro, que o inimigo deixe alguma coisa oculta para que ele use de ferramenta contra você. irmãos, eu estou falando algo para você que se você tem alguma coisa escondido, não é porque eu estou falando, mas é porque Deus disse que eles estavam nus, eles enxergavam, olhavam para o outro e via tudo. E para encerrar, eu quero ir com você lá em Gênesis, aliás, em Mateus 26, 41. Mateus 26, versículo número 41, único versículo. Mateus 26, 41. Outra vez, aqui Deus nos ensina sobre vigiar. Outra vez, o Senhor fala sobre vigilância. Aqui de novo, o Senhor falando conosco, no versículo 41, está escrito assim, vigiai, e orai. Irmão, não é só um, tem que ter os dois. Não adianta, é só vigiar, se eu não orar. Vigiar e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Muitos falam assim, ah, eu pequei, porque a carne é fraca. Eu vou falar um negócio para você de verdade. quem peca, e usa esse versículo para dizer que a carne é fraca, eu quero dizer para você que você precisa pensar muito bem, porque você está usando desculpa. O Senhor falou que é fraca, se você sabe que é fraca, então fortalece ela. Pastor, como que eu fortaleço a carne? Ora, vigia e ora. mas eu quero perguntar para você que está aqui na nave e você que está me assistindo, quantas vezes você tem orado a Deus? Tem vigiado? Irmãos, é algo para nós pararmos para pensar, a nossa carne de fato é fraca, e eu estou dizendo para você que é, e você vai tentar a sua carne? Você vai pular como o diabo falou para Jesus pule daqui abaixo que a tua palavra diz que está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos para que você não tropece e não caia. O que que Deus falou? O que que Jesus falou? Não tentará o teu Deus. Você tem tentado a Deus? Irmãos, é algo que Deus falou para mim para dirigir, porque tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso, porque estão brincando com o pecado que nem sanção. e vai chegar uma hora que sanção vai perder os cabelos, sanção vai perder a sua força e vai ser vencido, então não brinque com o pecado, o pecado vai te vencer se você brincar com ele. Trata o pecado como pecado e vença o pecado, seja benção, seja vitorioso, seja vitoriosa, vença, não brinque com o pecado, principalmente aquele que é da tua fraqueza, o pecado de sanção era mulher, ele era mulherengo, e qual foi o pecado dele? Com mulher. Qual foi o pecado de Salomão? Tinha mil mulheres, meu irmão, ele foi atrás da egípcia, aquela que não precisava mais de mulher, gente. Tudo que você tem foi Deus que deu, se você não tem, espera Deus te dar, não vai meter na mão naquilo que no Deus não te deu. Isso tudo que eu estou falando, Deus ministrou o meu coração, não sei se está servindo para você, mas serviu para mim, Deus me orientou, vigiai e orai, não esconda nada da sua esposa, Osmir, não esconda nada da sua mulher, seja nu diante dela, que ela possa olhar para você e te reconhecer, que ela possa olhar para você e quando você falar alguma coisa para ela, ela não ir lá no cantinho e orar, Senhor, revela, não, meu marido falou, está falado, eu não preciso desconfiar dele, relacionamento, relacionamento, se a gente não consegue ter relacionamento com uma pessoa que a gente vê, como é que a gente vai ter um relacionamento com Deus que a gente não vê? Você já tinha pensado nisso? Nós devemos olhar para a situação e ver, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Tentação não é aquilo que eu gosto, você sabe a diferença de provação e tentação? Provação é aquilo que acontece que eu gostaria que não acontecesse. Tentação é aquilo que eu gosto e quando acontece, ah, estava tão bom, mas não devia ter acontecido. Tentação é aquilo que eu gosto, mas não posso. É aquilo que eu acho bom, mas isso me afasta de Deus, tentação é pecado. Levantar de manhã e encontrar o pneu furado, isso é provação. Levantar de manhã e encontrar uma coisa que eu não posso, vamos imaginar, eu não posso comer pudim e levantar de manhã até aquele pudimzão delicioso lá, café da manhã, que eu não posso tomar, eu não posso comer pão e tem pão lá e aquele pão quentinho, sabe quando você passa a margarina assim, a margarina assim? Aí você olha que eles, mas eu não posso. É falar não, eu gosto, mas não posso, não é momento. a palavra de Deus me diz que tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, se eu quiser, mas eu tenho que pensar na consequência daquilo que eu estou fazendo. Palavra, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado com a língua. Lá no livro de Tiago fala que é colocado freio na boca do cavalo para dirigir o corpo. E às vezes nós estamos saindo da bênção, perdendo a bênção por causa cuidado, boquinha, no que fala. Não sei se é assim, não vou continuar nem cantando que vocês vão querer ir embora, mas é por aí. Temos que tomar cuidado com isso aqui, que tem palavra, tem poder. sabe? É algo que Deus tem tratado comigo, não sei se está servindo para você. Deus tem tratado comigo e Ele continua só para terminar. E o Espírito, na verdade, está pronto. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus que está dentro da sua vida já está pronto. Você já está pronto. Mas nós devemos tomar cuidado com a fraqueza da carne. Eu quero declarar, você está pronto, você está pronto porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então você está pronto. Mas tome cuidado com a carne que é fraca. A carne é fraca. Quer ver porquê que a... O inimigo, o castigo dele foi viver do pó da terra. Deus falou para a serpente, a partir de hoje você vai rastejar, não sei se ela andava, voava, pulava. Você vai rastejar sobre o teu ventre. E o seu alimento será pó da terra. Do que nós fomos feitos? Deus nos fez do pó da terra. Nós seremos alimento da serpente, do diabo, se não vigiarmos. A serpente, o diabo, se alimenta de pessoas. Se alimenta de sentimento das pessoas. Mas eu quero declarar que em nome de Jesus, você não é alimento de ninguém, você é templo do Espírito Santo de Deus. Vaso de barro, onde Deus pode fazer de você algo que Ele quer. Em nome de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu quero declarar nesta noite que você é forte porque a tua força não vem de você. a tua força vem do Senhor. Você pode todas as coisas porque o Senhor te fortalece. Sabe, irmão, talvez tudo que eu falei aqui não serviu nada para você ou para alguém aqui dentro, não serviu nada. Que bom que se não servisse para ninguém, sabe por quê? Porque não precisaria corrigir nada. Mas se alguma coisa serviu, meu irmão, Deus está nos dando um alerta. Cuidado. O Senhor tem e quer nos dar o melhor desta terra. O Senhor tem o céu por herança para mim e para você. Nós teremos autoridade no nome de Jesus. O Senhor habita em nós. Nós somos escolhidos de Deus desde o ventre. Você é vaso, é instrumento, é ferramenta, é nação santa, é povo eleito. Você é um escolhido de Deus. então se fortaleça, então se fortaleça, não deixe a fraqueza te dominar, não deixe a fraqueza te vencer, você é mais do que vencedora em nome de Jesus. Nesta semana, dê uma olhadinha para aquilo que precisa e se precisar corrigir a rota, a direção, faça isso. Mas vá em direção à vitória, porque é onde Cristo quer nos levar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé um pouquinho. Fique em pé um pouquinho.